Música Quem vê de longe diz que é um taura da campanha Traz a figura pra com a estampa do rincão Mato e cevado e uma mateira meia espada Quem vê piochado pra dizer que é gaúchão Mas quando está sozinho em seu apartamento Esquece o mate e se desce igual maloqueiro Só bota piocha quando é dia de rodeio Estufa o peito, grita alto, eu sou canteiro Só bota piocha quando é dia de rodeio Estufa o peito, bate, suja Cheio de manha, estiloso e malandro, cento por cento O gaúchão de apartamento Cheio de manha, estiloso e malandro, cento por cento